Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Filha de Deus Pai. Deus o salve, Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Esposo do Espírito Santo. Deus o salve, Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizei e anunciai Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Seja em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e o Amor também. Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens Virgem, Estrela da Manhã. Deus o salve, Deus o salve, Cheia de graça divina, Formosa e louçã. Dai pra essa Senhora, em favor do mundo, Pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou, Deus vos nomeou, Desde a eternidade, Para a Mãe do Verbo, Com o qual criou, Terra, Mar e Céus, E vos escolheu. Quando Adão pecou, Por esposa de Deus, Deus a escolheu, E já muito antes, Em seu tabernáculo, Morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, ao Filho amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salva em mesa, para Deus ornada, Coluna sagrada, de grande firmeza, Casa dedicada, a Deus sempre eterno, Sempre preservada, Virgem do pecado, Antes que nascida, fostes Virgem santa, No ventre ditoso, Diana concebida, Sois mãe criadora, dos mortais viventes, Sois dos santos porta, dos anjos senhora, Sois forte esquadrão, Contra o inimigo, Estrela de Jacó, Refúgio do cristão, A Virgem criou, Deus no Espírito Santo, E todas as suas obras, com elas ornou. Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do Grão Salomão, Arca do Concerto, Velo de Gedeão, Íris do céu clara, Saça da visão, Favo de Sansão, Florescente vara, a qual escolheu, Para ser mãe sua, E de vós nasceu, O Filho de Deus, assim vos livrou, Da culpa original, De nenhum pecado, Há em vós sinal, Vós que habitais, Lá nas alturas, E tendes vosso trono, Entre as nuvens puras, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus vos salve, Virgem, Da trindade e templo, Alegria dos anjos, Da pureza e exemplo, Que alegres os tristes, Com vossa clemência, Horto de deleites, Palma de paciência, Sois terra bendita, E sacerdotal, Sois da castidade, Símbolo real, Cidade do Altíssimo, Porto Oriental, Sois a mesma graça, Virgem singular, Qual lírio cheiroso, Entre espinhas duras, Tal sois vós, Senhora, Entre as criaturas, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador Desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim Os olhos de vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão De todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa, Imaculada Conceição, Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai, O Espírito Santo, Vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus vos salve, Cidade de torres guarnecida, De Davi com armas, Bem fortalecida, De suma caridade, Sempre abrazada, Do dragão a força, Foi por vós prostrada, Ó mulher tão forte, Ó invicta Judite, Que vós alentastes, O sumo Davi, Do Egito curador, De Raquel nasceu, Do mundo salvador, Maria no Ludeu, Toda é formosa, Minha companheira, Nela não há mácula, Da culpa primeira, Ouve mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador Desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, Em mim os olhos De vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão De todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa, Imaculada, Conceição, Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança, Pelo merecimento De vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai, O Espírito Santo, Vive reina para sempre, Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus vos salve, Relógio que andando atrasado, Serviu de sinal, Ao Verbo encarnado, Para que o homem, Suba as sumas alturas, Desce Deus do céu, Para as criaturas, Com honra e os claros, Do sol de justiça, Resplandece a Virgem, Dando ao sol cobiça, Sois lírio formoso, Que cheiro respira, Entre os espinhos, Da serpente a ira, Da serpente a ira, Vós a quebrantais, Vós a quebrantais, Com vosso poder, Os cegos errados, Vós a lumiais, Fizestes nascer, Só ao tão fecundo, E com as nuvens, Cobristes o mundo, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador Desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, Em mim os olhos De vossa piedade, E alcançar de vosso amado Filho o perdão De todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa, Imaculada conceição, Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança, Pelo merecimento De vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai, O Espírito Santo, Vive reina para sempre, Amém. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, Que a sua ira, A partir de nós, Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe imaculada, Rainha de clemência, De estrela coroada, Vós sobre os anjos, Sois purificada, De Deus a mão direita, Estás de ouro ornada, Por vós, Mãe da graça, Mereçamos ver, A Deus nas alturas, Com todo prazer, Pois sois esperança, Dos pobres errantes, E seguro o porto, Dos navegantes, Estrela do mar, E saúde certa, E porta que estás, Para o céu aberta, É óleo derramado, Virgem, Vosso nome, E os servos vossos, Usam sempre amado, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador Desamparás nem desprezás, Ponde, Senhora, em mim Os olhos de vossa piedade, E alcançai de vosso amado Filho o perdão De todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa, Imaculada, Conceição, Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança, Pelo merecimento De vosso bendito Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que com o Pai, O Espírito Santo, Vive reina para sempre, Amém. Humildes oferecemos a voz virgem pia, Porque em nossa guia, Vá desvoz adiante, E na agonia, Vós nos animês, Deus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo atendei-nos, Deus Pai do céu, Tende piedade de nós, Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós, Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós, Santíssima Trindade, Que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Rogai, Rogai por nós, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Rogai, Rogai por nós, Mãe da Divina Graça, Mãe por cima, Rogai, Rogai por nós, Mãe castíssima, Mãe imaculada, Rogai, Rogai por nós, Mãe intacta, Mãe amável, Rogai, Rogai por nós, Mãe admirável, Mãe do bom conselho Rogai, olhai por nós Mãe do Criador Mãe do Salvador Rogai, olhai por nós Mãe da Igreja Virgem Prudentíssima Rogai, olhai por nós Virgem Venerável Virgem Louvável Rogai, olhai por nós Virgem Poderosa Virgem Benigna Rogai, olhai por nós Virgem Fiel Espelho de Justiça Rogai, olhai por nós Sede da sabedoria Causa de nossa alegria Rogai, olhai por nós Vaso espiritual Vaso honorífico Rogai, olhai por nós Vaso insigne de devoção Rosa mística Rogai, olhai por nós Torre de Davi Torre de Marfim Rogai, olhai por nós Casa de ouro Arca da aliança Rogai, olhai por nós Rogai, olhai por nós Porta do céu Estrela da manhã Rogai, olhai por nós Saúde dos enfermos Refúgio dos pecadores Rogai, olhai por nós Consoladora dos aflitos Robert Network Rogai, olhai por nós cuidados Posto da azua Conseguimento Comer Producto Perce товário Cartura do céu Verdade Mage Arca da Alemança Rebre Rainha dos mártires, rainha dos confessores Rogai, rogai por nós Rainha das virgens, rainha de todos os santos Rogai, rogai por nós Rainha concebida sem pecado original Rogai, rogai por nós Rainha santa ao céu, rainha do santo rosário Rogai, rogai por nós Rainha das famílias, rainha da paz Rogai, rogai por nós Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós Rogai por nós, santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Oremos Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus Que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor, amém 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 Amém